Por que alguns franqueados conseguem alcançar tanto sucesso? Essa pergunta desperta em mim uma curiosidade tão grande que eu resolvi produzir uma série de vídeos com o nome Franqueado de Sucesso. Em cada um dos vídeos dessa série, eu vou falar sobre um assunto específico. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o poder da reclamação. Você vai entender o quanto a reclamação está te afastando do sucesso e o quanto ela pode atrapalhar a sua vida. Fique ligado até o final do vídeo. Antes de mais nada, eu queria te pedir um grande favor. Assine o canal e acione o sininho para que você seja informado sempre que eu publicar um vídeo novo aqui no canal Manual de Franquia. O Manual de Franquia é o lugar onde você precisa estar para saber tudo o que é necessário para ter sucesso no setor de franquia. Bem, essa pergunta sobre como e o que leva um franqueado ao sucesso ela me desperta uma curiosidade enorme. Eu costumo observar as pessoas que têm muito sucesso nesse setor e fico tentando entender o que está por trás desse sucesso. E para mim, o que é sucesso nesse setor? Sucesso nesse setor são pessoas que conseguem abrir diversas unidades e fazer com que essas unidades sejam rentáveis e atendam bem ao público e façam com que a marca que eles representem ganhe cada vez mais força. Como eu já disse, eu conheço pessoas que faturam dezenas, centenas de milhões de reais aqui no Brasil, tendo diversas unidades de franquia. São os famosos multifranqueados. Essas pessoas possuem características muito interessantes e é fundamental que a gente entenda o que está por trás da mentalidade dessas pessoas para que a gente possa aprender com elas e tentar replicar em nossas vidas e em nossos negócios. Assim, a gente, quem sabe, pode alcançar o sucesso que elas já alcançaram. Então vamos lá. A primeira coisa que eu observo nessas pessoas é o seguinte. Essas pessoas não ficam reclamando do franqueador. Essas pessoas, quando têm algum problema junto ao franqueador ou um problema ligado à franquia que eles representam, essas pessoas procuram conversar com o franqueador e tentam ajudar o franqueador a resolver este problema. Essas pessoas não ficam reclamando para os outros franqueados ou para outras pessoas e nem para os seus parceiros, os seus companheiros de trabalho. Reclamação é uma coisa que está fora da vida dessas pessoas. Lógico, não é que elas não reclamem de nada. Todo mundo, de alguma maneira, reclama de alguma coisa. Mas essas pessoas rapidamente viram a mesa. Elas não ficam estancadas, paradas, reclamando várias e várias vezes, diversas e diversas vezes do franqueador. Ah, o franqueador não faz isso, o franqueador faz aquilo. Se o franqueador faz, reclama. Se o franqueador não faz, não reclama. Você pode observar uma coisa. Toda pessoa que fica reclamando o tempo todo do franqueador tem algum problema. Essa pessoa está travada e provavelmente em poucos anos ela vai estar quebrada ou vai estar em sérios problemas. Isso não significa que o franqueador é um santo, que o franqueador nunca comete erros. Não é isso que eu quero dizer. Não é essa a mensagem que eu quero transmitir para você. Mas um franqueado de sucesso, ao descobrir ou ao detectar algum problema, ele não fica reclamando pelos cantos e nem para outras pessoas. Ele entende que isso traz uma energia extremamente negativa, baixa a motivação e afeta diretamente o resultado dele e das lojas que ele ou ela possui de forma absolutamente negativa. Essa pessoa vai tentar trabalhar com o franqueador e resolver o problema. Ela vai tentar fazer isso o quantas vezes forem necessárias, até ela perceber que o franqueador não vai trabalhar direito ou não vai conseguir ou não está interessado em resolver o problema. Se por acaso esse franqueado conseguir detectar isso, ele vai tomar uma decisão importante. E ela invariavelmente é a seguinte. Deixar a franquia que ele representa. Ele vai procurar um outro negócio que esteja mais alinhado aos valores, aos princípios e aos objetivos de negócio que ele tem. Afinal de contas, um franqueado de sucesso quer crescer. Ele quer ser grande. E ele não vai ficar atrelado a um franqueador que não consegue acompanhar o ritmo dele ou que não consegue dar a ele o que ele precisa para continuar crescendo. Se o franqueador não acompanhar esse franqueado de sucesso, esse multifranqueado que tem um desejo absurdo de continuar crescendo, aumentar o seu faturamento, gerar cada vez melhores resultados, essa pessoa vai tomar uma decisão. E a decisão pode ser a seguinte. Eu não continuo mais como franqueado dessa franquia. Essa é uma decisão difícil. É uma decisão importante. Mas o seguinte. Não fica reclamando. Se você tiver que tomar essa decisão, siga o seu caminho. Faça o que for necessário para tentar ajudar o franqueador. Faça o que for necessário para tentar contribuir com a solução dos problemas da rede. E se você perceber que todos os seus esforços, as suas intenções não são positivas dentro da rede ou não conseguem surtir efeito dentro da rede, aí você provavelmente vai tomar a decisão de sair. Vai tomar a decisão de sair se tiver a mentalidade de crescimento, se tiver a mentalidade de um franqueado de sucesso. Se você for um franqueado médio, ou o que eu posso dizer de medíocre, você vai ficar reclamando ano após ano, ano após ano, até a franquia quebrar ou até você quebrar e ter que fechar o seu negócio. Essa é a diferença entre o franqueado de sucesso naquilo que diz respeito ao assunto reclamação. Portanto, se você quer ter sucesso, pare de reclamar. Trabalhe junto com o franqueador. E se você descobrir que o franqueador não lhe representa, que o franqueador não tem as mesmas vontades, desejos, e garra, e ânimo, e vontade de crescer que você tem, tome a decisão de deixar esse franqueador e procurar um outro que esteja alinhado com as suas ambições, com os seus desejos de crescimento. Mas não fique reclamando. A reclamação é uma energia absolutamente negativa, que só vai levar você para um único lugar, para o fundo do buraco. Então fique ligado. Meu nome é Sandro Alves e você acabou de assistir mais um vídeo do Manual de Franquia, um canal do setor de franquias, e é onde você precisa estar para saber tudo o que você precisa sobre o setor de franquias. Em breve eu volto com mais informações úteis e relevantes para você. Até mais!